Olá, meus amores, nós agora vamos para a nossa aula de geografia. Eu espero na parte triste que vocês estejam todos bem. Se cuidem. Agora, nossos cuidados têm que ser mais saudáveis, certo? Fiquem mais atentos às aulas. E o que a gente vai estar aprendendo também da mesma forma se a gente estivesse estudando presencial. Agora, vamos para a nossa aula de geografia. E nós temos aí cinco páginas para a gente corrigir. A gente vai dar a corrigir da página 42 a 46. A primeira questão que eu pego para a gente observar é o macomundi. No macomundi, você vai encontrar tudo. Os continentes, os paralelos, os meridianos, a latitude, a longitude. Você vai encontrar tudo aí nesse macomundi. Aí a pergunta é, a linha do Equador divide a Terra em quais hemisférios? Certo? Divide em dois hemisférios. Norte e sul. Ó, se você quiser colocar assim, divide em dois hemisférios. Hemisfério Norte e hemisfério Sul, pode. Se quiser deixar aqui, desse mesmo jeito que eu coloquei aqui também, pode. Certo? Agora, vamos para a nossa próxima questão. Deixa eu apagar aqui. Viu? Ó, que continente tem seu território? Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Qualquer continente tem seu território completamente situado no hemisfério norte. É só você olhar assim. Está pequenininho, está aqui longe, mas a gente vai estar mostrando. Ó, essa linha aqui divide em hemisfério norte e hemisfério sul. E o continente que tem o seu território totalmente no hemisfério norte é a Europa. É o continente europeu. Tomando como referência, né? Mediando de gringo leste. Em quem é hemisfério? Há uma maior posição no redaixo de terras, né? No hemisfério. No hemisfério, que fica na parte leste ou oriental. Certo? Nós temos a outra, a letra D. Quais são os principais paralelos que atravessam o Brasil? Gente, ó. É pequeno. Aqui o hemisfério, o ministério que está mostrando para vocês, mas o que vocês têm. E lá já está escrito. É só vocês ir lá e estar vendo. A linha do Equador, quais são os principais paralelos? Na religião não são. Viu? É a linha do Equador. A linha do Equador. Certo? E a outra é o próprio de Capricórnio. Se você estiver olhando aí, vocês vão ver que esses dois nomes estão destacados, viu? E o Trópico de Capricórnio. Capricórnio. Certo? Ó, essas linhas aqui vocês vão encontrar atravessadas de um lado para o outro. Pois vamos à próxima, agora. Ó, que está lá na página 43. Isso aqui é bem rapidinho. Certo? Ó, gente. Na página 43, ele diz assim. Marque a resposta correta para cada pergunta. Qual é a importância das linhas imaginárias que divide a Terra? Serve para identificar onde existe petróleo? Serve para saber onde se localiza qualquer ponto na superfície terrestre? Ou serve para saber onde fica o Sol? Elas servem para identificar... Olha, deixa eu marcar aqui. Eu marquei na cima, nessa aqui, ó. Serve para saber onde se localiza qualquer ponto na superfície terrestre. A outra, em quais hemisférios meridiano divide a Terra? É no norte e no sul? É no leste e sul? É no ocidental e oeste? E oriental e oeste? Vocês lembram que a texta anterior, a gente já falava isso. Certo? Então, é ocidental, oeste e oriental, leste. Viu? Vamos agora para a coluna. Certo? De um lado, ainda a página 43 ainda. De um lado, terceiro, leia os enunciados, leia o leio. A segunda coluna, de acordo com a primeira. O número 1, você não tem a linha do Equador. O número 2, você não tem os círculos, círculos polares. O número 3, os teostrópicos. E o número 4, os hemisférios. Certo? Aí você vai procurar a resposta adequada, né? Para cada pergunta. A linha do Equador. Qual é a linha do Equador? Qual é a resposta? Ela é o quê? A linha do Equador é uma linha imaginária que divide a terra, né? É horizontal, é horizontalmente em dois hemisférios. Norte e hemisfério sul. Olha o 2, círculos polares. Quais são eles? São linhas que determinam as regiões dos polos. Norte e do polo sul. Certo? Aí nós vamos para o 3, que são os trópicos. Só tem dois trópicos, gente. Lá no mapa do mundo, quando vocês olharem, esses trópicos, eles vão estar bem destacados. Só tem dois. Quem é? O trópico de câncer e o trópico de capricórnio. Aí há quatro hemisférios, né? Tinha falado muito aqui. A terra é dividida em dois hemisférios. Norte, hemisfério e sul. Presta atenção. Olha ali o 4. Divisão do planeta e as linhas imaginadas. São elas. Hemisfério norte, hemisfério sul. E hemisférios leste ou oriental. E oeste ou ocidental. Vocês vão estar encontrando. Então, como foi que ficou a nossa coluna? Quatro, três, um e dois. Agora, eu complete completamente as vacunas abaixo. O principal meridiano é o meridiano de quê? Lembra? De Greenwich. O principal paralelo é a linha do Equador. Presta atenção aqui em uma coisa. Aqui está para vocês aprenderem bem rapidinho. Quem é o principal meridiano? Greenwich. Quem é o principal galalelo? A linha do Equador. Certo? Vamos ao próximo. Pois bem, vamos à próxima questão. Viu? Aqui na questão, ela pede para a gente alimar atentamente e está respondendo as perguntas abaixo. Responda as questões abaixo. Letra A. O que são coordenadas geográficas? Presta atenção que é duas perguntas em uma só. E para que foram criadas? São linhas imaginárias, horizontais, que são os paralelos, e verticais, que são os meridianos. Certo? Deixa eu fechar aqui em parênteses. E foram criadas para localizar qualquer ponto do planeta Terra ou da superfície terrestre em um mapa. Abaixo, nós temos o que é latitude. O que é latitude? É a distância medida de 0 a 90 graus entre um paralelo qualquer e a linha do Equador. Não esqueça que essa linha do Equador, ela divide a Terra em duas partes. que nós chamamos de hemicélio norte e hemicélio sul. Vamos a nossa letra C agora, gente. O que é a longitude? É a distância medida de 0 a 180 graus entre um meridiano qualquer e um meridiano de Benoistra. Gente, longitude entre meridiano, latitude entre paralelos. Agora, eu tenho que comentar as letras, eles são em vez de descobrir qual é o nosso principal meridiano. O nosso principal meridiano é o meridiano de Benoistra. Certo? Vamos agora a nossa próxima questão. Nossa próxima questão está ótima. Ele diz assim. Escreva o D para o verdadeiro e L para falso. As linhas da Terra são todas do mesmo tamanho? Falso. Elas não são, gente. Certo? A outra. Os paralelos e os hemicélio de ambos. Nos ajudam a localizar os lugares de nosso plantio terrestre? Verdade. Certo? Aí a outra. No nosso planeta, todos os lugares têm o mesmo ruínio? Falso. Certo? A última. Os galidianos são indetraçados de um polo a outro? Verdade. Então, a nossa voluna ficou F, V, F, V. Certo? Agora, eu quero que vocês prestem atenção aí. Isso é o que a gente está botando. O nome das zonas. Certo? Quem é? Zona polar, zona temperada, zona tropical ou torta. Certo? A gente vai estar observando aí o desenho do nosso planeta, está aí o planeta Terra. E a gente vai estar colocando. Essa primeira aqui, vamos começar aqui. Nesse primeiro lado aqui, quem é que fica aí? Trópico. Deixa eu começar mais aqui atrás um pouquinho. Porque eu não me lembro. Aqui vai ficar o trópico de câncer. Eu vou entrar um pouquinho aqui no planeta. Aqui eu não tenho nada não. De câncer. Abaixo dele, nessa linha verde, é outro trópico. Qual é esse trópico? Trópico de câncer e trópico de capricórnio. Olha o acentozinho. Capricórnio. Viu? Lá do outro lado, a gente já está aí, vai entramos por os círculos das ondas. Vamos estar fazendo essa colocalização. Lá de cima, já está aqui na cara, a gente vai ter o círculo polar ártico. Agora vamos lá. O outro vem o círculo polar. Deixa eu colocar aqui. Círculo polar. Eu vou colocar ali embaixo. Ártico. Certo? Olha abaixo do círculo polar ártico. Olha essa linha aí, gente, que divide a terra. É a linha do... Equador. Viu? Aqui nós temos a linha do... Vou colocar aqui abaixo. Equador. Lá embaixo, é o círculo polar. Para comenta da área de gênero. Círculo. Olha, me deixei. Deixa eu tirar aqui uma corrigidazinha dele para vocês estarem entendendo. Deixa eu só apagar aqui um pouquinho. Círculo. Olá. Antártico. Pará na árvore. Viu? Vamos ter a palavra que a gente vai descobrir nos atentos. Certo? Agora vamos à nossa próxima questão. A nossa próxima questão, gente, vai estar aqui as ondas. Para a gente estar aqui descobrindo quais são elas. Aí nós temos três ondas só. Que é a racial, a temperada, né? E a tropical. Ó. Letra, as ondas marciais. Ó. Você vai ler cada uma dessas aqui e vai estar descobrindo qual é que encaixa mais. Certo? Olha as ondas marciais. Então, vamos fazendo o seguinte, tinha valendo aqui e aí a gente vai revelando para a gente não seguir essa sequência, né? Vamos seguir essa sequência aqui do lado. Certo? Ó. Possui latitudes médias e apresento as estações do ano bem definidas, porque tem uma incidência na realidade de raios solares ao longo de todo o ano. Acontece isso onde? Nas ondas temperadas. Tinha gostado bem no meio. Certo? Nas ondas temperadas. A letra B. É... Possui baixas latitudes e é a que recebe maior incidência dos raios solares. Certo? E que eleva a ter o clima com temperaturas mais quentes só ao longo de todo o ano. Ao longo de todo o ano. Só não. Ao longo de todo o ano. Quem é ela, gente? A topical. Outra. Possui altas latitudes e são bastante frias. Apresentamos temperatura muito baixa ao longo de todo o ano, porque recebe pouca incidência dos raios solares. A letra A. Como foi que ficou a nossa coluna? B, C e A. A última aí, nós temos uma imagenzinha. Para a gente estar fazendo uma análise dela. Ela diz assim. Observe as situações abaixo e responda. Um pescador está na Sul Janjaga, na costa brasileira, na altura do Rio Grande do Norte. Tendo como referência alguém do Equador, em qual é que sempre esse pescador está? Ó, a altura do Rio Grande do Norte. Então, ele vai estar o quê? No hemicélio sul. Aí, a outra. Um navio de pesquisa está indo em direção à Antártida. Para qual dos polos ele se dirige? Ele se dirige para o polo sul. Certo? Para o polo sul. Viu? Vamos ver, né? Se vocês tiveram alguma dúvida, viu? Vocês podem estar voltando, fazendo a leitura do conteúdo. E aí, hoje, nós fizemos a correção das páginas, que a gente tinha que ir na aula anterior. E está aí, vem da correção. Faça com atenção e até o nosso próximo vídeo.